Com o Team Black Família, vocês colocaram aqui muito claramente que vocês querem ser uma alternativa a vivo, que hoje é o número um do mercado, com um produto inovador que não tem, por conta da questão de não ter segregação de dados e de ter a parceria com a Netflix, e que vocês querem ser essa alternativa, mas ao mesmo tempo vocês não falaram que hoje a grande concorrente da TIM é claro. Como é que se entende esse novo produto nessa concorrência de mercado que está se estabelecendo? De maneira muito clara, o que acontece hoje no mercado é que está um líder que é muito claro, que é vivo, que chega com uma história de liderança e de confiabilidade. Também quando você olha a comunicação de vivo, é uma comunicação muito clara, fala de líder com toda a família. A TIM foi sempre a empresa mais inovadora no mercado. Então, nós vamos desafiar vivo com um posicionamento diferente, com o posicionamento de um operador inovador. Nesse contexto, claramente, quem vai competir vai ser claro, porque é claro que tem que encontrar um posicionamento. Hoje fica no meio entre vivo e TIM. Mas isso que é mais importante para nós é não olhar nosso concorrente, mas fazer o que nós sabemos fazer muito bem, continuar a ser um operador inovador e trazer para o cliente um nível de serviço sempre melhor. Quando se fala em nível de serviço, uma das características desse novo produto é valorizar o atendimento humano, principalmente porque é voltado para a classe do pós-pago, que seria a classe A e B. Por que o atendimento humano prioritário numa era da inteligência artificial? Nós não vamos abandonar a inteligência artificial e tudo digital. Nesse novo plano, você tem a possibilidade, com a aplicação e o TIM, de fazer um self-caring, o seu signo, tudo o que você precisa. Mas na hora que você tem um problema ou que precisa de ter uma resposta, acho que toda a pesquisa mostra como é esse tipo de cliente que ter imediatamente a possibilidade de falar com um atendente humano. Então, nós estamos voltando atrás, estamos colocando para o cliente ambas essas possibilidades, sabendo que estamos trabalhando sobre um segmento que é muito mais um segmento de faixa A e B, acostumado ao uso de aplicativo, de aplicação de self-caring, mas que quando tem um problema, quer ter uma solução imediata e quer falar imediatamente com um atendente humano. Isso vai ser algo que vai ter muita diferença e que acho que vai gostar muito para os nossos clientes. Que é a questão. Hoje o cliente quer mais do que preço, qualidade no atendimento. Quer mais serviço. Serviço em senso mais grande, que significa uma qualidade da rede, um atendimento certo, uma fatura certa. O nível de serviço vai ser chave. O futuro da competição nesse mercado não vai ser a tecnologia. Vai ser o nível de serviço que conseguimos colocar para os nossos clientes. Você colocou a parceria com a Netflix. Eu queria te perguntar, a parceria com a Netflix é o primeiro passo para admitir que as operadoras erraram quando trataram o WhatsApp como um inimigo, como um concorrente a ser descartado? No passado, todo mundo estava com medo de WhatsApp e não do conteúdo, porque o WhatsApp estava chamando algo que era reseta, que chegava para todos os nossos operadores com um SMS. O aprendizado que chega é que nós, como operadores, temos que trabalhar uma modalidade mais simples. As pessoas, os seus clientes escolheram o WhatsApp, porque era mais simples e mais confiável. Nós temos que trabalhar sobre esse assunto para o futuro. Com certeza, nós temos que olhar para o futuro de todos os operadores, que temos que fazer algo a mais. Isso algo a mais é fornecer serviço, adicionar conteúdo à pura conectividade. Esse é o primeiro exemplo, mas nos próximos meses vamos ver muita outra novidade. O nosso DNA é o DNA de uma empresa inovadora e vamos continuar a renovar.